Oi, gente! Todo ano os smartphones ganham novos aplicativos. Inclusive, apps que já existiam também ganham novos recursos pros usuários. E como 2020 tá acabando, eu decidi trazer uma lista bem legal aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os meus apps favoritos do ano pra dispositivos Android. Eles não são apps que foram lançados em 2020, mas foram os que eu mais gostei de usar ao longo do ano, tá? Pra começar, eu quero falar do TikTok. É um app onde você pode criar vídeos curtos e que virou uma sensação mundial. Ele foi lançado há uns anos, mas foi em 2020 que ele realmente marcou os smartphones dos usuários. Como o TikTok é basicamente uma rede social, você pode assistir vídeos e seguir outras pessoas, comentar e compartilhar tudo que você mais gostar no app. E como são vários tipos de vídeos, você pode filtrar sua busca usando hashtags, por exemplo. Você pode buscar por vídeos de humor, de dicas e de life hacks. É só digitar e pesquisar. Mas se você quiser virar um TikToker, também pode gravar seus próprios vídeos, adicionar vários efeitos diferentes, músicas, trechos de sons pra você dublar e ainda editar tudinho pelo próprio aplicativo, sem precisar se preocupar em usar um computador ou algo do tipo. Aliás, eu gostei tanto do app que eu virei TikToker em 2020, sabia? Pois é, gente, eu lanço vídeos novos toda semana, viu? Se quiser, é só me acompanhar por lá também. O TikTok é um app gratuito, então é só entrar na Play Store, baixar e instalar no seu dispositivo Android. E aproveitando que eu falei de vídeos e edição, que tal dar uma olhada no PixArt, um app de edição de fotos? Se você acompanha o meu canal, sabe que eu já fiz um vídeo explicando tudo sobre o app, mas eu vou te contar aqui o porquê de eu gostar tanto dele. O PixArt tem mais de 16 tipos de ferramentas de edição, incluindo o tamanho das fotos, efeitos de clonagem que copiam partes específicas das fotos para deixar objetos duplicados. Tem ajustes de contraste, claridade, realce de sombras, temperatura e até desfoque. Isso sem falar que ele também tem efeitos de estilos que já vêm prontos, como o HDR. E dá para colocar figurinhas e até texto, se você quiser. É um dos apps de edição de imagem mais completos para o Android, e eu adoro usar ele. Se você é usuário Android e está procurando um app de edição de fotos, testa o PixArt. Tenho certeza que você também vai gostar, tá? É só baixar ele lá na Play Store do Google. E com todo o cenário atual, muita gente precisou e ainda precisa trabalhar de casa. Por isso, o próximo app que eu vou te mostrar é o Zoom. O Zoom é um aplicativo gratuito dedicado a reuniões online através do seu smartphone. Tudo o que você precisa é de uma conexão de internet, então pode ser o Wi-Fi mesmo, ou o 3G e o 4G. O mais impressionante é que é só instalar o app, clicar em uma nova reunião e convidar até 100 pessoas para participar de uma chamada com você. Sem falar que o aplicativo usa a câmera frontal para você aparecer na reunião, e você também pode compartilhar a sua tela e fazer anotações em tempo real. Assim, todos os participantes vão te ver e vão assistir o que você está apresentando a partir da tela do seu smartphone, do Google Drive, de documentos, sites e outras opções de compartilhamento. Tudo o que aparecer na sua tela, aparece na tela deles também. Ah, e não se preocupa se os outros participantes não usarem dispositivos Android, porque o Zoom funciona com várias outras plataformas. Por exemplo, se você usar pelo smartphone e eles estiverem em um computador ou notebook, o app não vai ter nenhum tipo de problema e a reunião vai acontecer normalmente, tá? Para usar o Zoom, é só baixar ele na Play Store do Google e instalar. E esse ano, muita gente começou a fazer atividades físicas em casa, né? Por isso, vou te mostrar o Google Fit. Ele é um app de monitoramento muito recomendado por quem faz atividades físicas. Além de ver estatísticas em tempo real de corridas, caminhadas e passeios de bicicleta pelo smartphone, o Google Fit também funciona em relógios smart com o sistema Android e consegue até medir sua frequência cardíaca dependendo do modelo do relógio. E ele monitora tudo mesmo, gente, incluindo o seu sono, sua velocidade, o seu ritmo e até o seu trajeto. O mais legal é que ele tem um sistema de pontos criado em colaboração com a OMS e a Associação Americana de Cardiologia, que você ganha atingindo todas as suas metas de atividades. Assim, você também consegue um incentivo extra na hora de treinar. Ah, e o app oferece vários tipos de exercícios para te acompanhar além dos que eu falei. Quando você adicionar uma atividade, vai dar de cara com uma lista gigante de opções. Tem como escolher crossfit, futebol, ginástica, yoga, meditação e mais um monte de exercícios. É só você escolher que o app vai se ajustar automaticamente para te entregar as informações certinhas na hora de praticar alguma atividade física. Gostou? Então é só baixar e instalar o Google Fit de graça no seu dispositivo Android. Outra coisa que muita gente pegou gosto em fazer em 2020 foi cozinhar. Pra isso, tem o Cookpad. Esse aplicativo é uma comunidade mundial de cozinheiros caseiros pra quem quer acompanhar várias receitas diferentes ou até compartilhar uma receita caseira pra outros usuários. Pra deixar a experiência ainda mais legal, o Cookpad deixa você procurar pelas receitas só pesquisando por ingredientes específicos e até por datas especiais. Então aproveita que o fim de ano tá chegando e dá uma olhada em receitas pra preparar pro Natal e Ano Novo. E eu falei que ele é uma comunidade, né? Então, gente, você pode conversar com outros cozinheiros pra pedir indicações e trocar receitas super gostosas. E trocar likes. É uma rede social de receitas, né? Aliás, eu acho que preciso pedir algumas dicas pro meu bolo não queimar mais. E pra não perder alguma receita que você gostou, é só separar ela em uma aba de receitas favoritas pra poder conferir sempre que quiser. Me diz, não é incrível? Eu adorei a ideia desse app. O Cookpad é outro aplicativo gratuito pra dispositivos Android e tá lá na Play Store pra você baixar e instalar. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários qual foi o app que você acha que mais usou em 2020. Eu usei tantos que já nem sei mais, gente. Agora vou te mostrar os apps que vão mudar o jeito que você usa seu Android. Pra começar, vou apresentar o Nova Launcher. Ele é um app de customização da tela inicial de smartphones. Você começa escolhendo a disposição de ícones da tela inicial e se quer que o tema do Android fique em modo noturno, que deixa os elementos da tela em tons mais escuros e é ótimo pra usar em ambientes pouco iluminados. Depois disso, você escolhe como quer destravar a bandeja de ícones, se é deslizando pra cima ou através de um ícone específico. Depois disso, o app já vai te mostrar uma nova customização da tela. Mas calma que tem mais opções de configuração. Quando você abre as configurações do aplicativo, vai poder mudar o número de aplicativos que aparecem por página, o tamanho dos ícones e nomes de outros aplicativos. E o estilo da barra de pesquisas até a intensidade do modo noturno você consegue alterar. Bem legal, né? Além disso, você pode mudar o estilo dos ícones pra deixar eles arredondados, quadrados ou em formato de lágrima. E se assinar o pacote Premium, pode criar gestos específicos pra realizar ações de comandos no seu smartphone. Começou a usar, mas quer voltar pro estilo original do Android? É só fechar o app. É fácil assim. O Nova Launcher é um app gratuito, mas você pode assinar um pacote Premium pra desbloquear recursos se quiser. E ele é outro app que tá lá na Play Store prontinho pra você baixar e instalar no seu dispositivo Android, tá? Aliás, gente, que tal dar uma bela mudada na performance do seu Android com o CCleaner? Nesse ano, eu apresentei um vídeo sobre como é importante manter os aplicativos e as memórias deles organizadas. Pra ter certeza que seu Android tá usando o máximo da performance do seu aparelho, você pode usar esse aplicativo pra remover arquivos indesejados sem correr riscos. Pode limpar a memória dos aplicativos, pastas de download, histórico do navegador e outros arquivos indesejados e até desinstalar programas que você não usa ou que não precisa pra liberar espaço de armazenamento do seu Android. Isso tudo vai melhorar a performance do seu smartphone sem medo de dar errado. É super seguro! Além da limpeza, você consegue fazer análise dos aplicativos que mais consomem dados de internet, quais são os que gastam muito a sua bateria. Assim, você identifica alguns problemas e já sabe o que pode corrigir na hora de usar seu aparelho. E não se preocupa se achou que vai ser um processo complicado, tá? O CCleaner é muito intuitivo e simples de mexer. Se você quiser otimizar o dispositivo, é só clicar no botão de otimização pra fechar os apps que ficaram abertos e que você não tá usando. Quer ver quais tipos de arquivos de mídia você tem? Também tem um botão só pra isso. Pra deixar ainda mais fácil, dedicado a dicas de como você pode melhorar ainda mais o seu uso no smartphone e tem um botão direto pra fazer uma limpeza de arquivos indesejados. Então, não precisa se preocupar em realizar passos difíceis. É tudo mastigadinho pra você. O CCleaner é gratuito pros dispositivos Android, mas também é um app com assinatura premium se quiser liberar mais recursos. Outro app que me ajudou a ter uma experiência melhor no Android foi o Switchkey da Microsoft. Ele nada mais é que um teclado inteligente que aprende o jeito que você escreve pra que sua escrita seja mais rápida na hora de mandar mensagens ou fazer anotações. Ele é tão completo que você pode acessar o calendário, tradutor, gifs, emojis e até uma ferramenta de transcrição que vai captar tudo o que você falar e digitar automaticamente pra você. Tudo isso pelo teclado. Pra quem quiser, também dá pra ajustar a distribuição de teclas e alterar configurações pra habilitar o corretor automático, letras maiúsculas automáticas, caracteres acentuados e o mais legal, escrever por gestos. É só você segurar uma tecla e arrastar o dedo pelo teclado em direção de cada letra da palavra que você quer digitar que o aplicativo vai entender e vai escrever pra você. Eu acho um pouco difícil, mas com prática fica ainda mais confortável de digitar pelos smartphones. O SwiftKey também é um aplicativo gratuito que chamou muito minha atenção em 2020. Se você quiser, pode baixar ele na Play Store e instalar no seu dispositivo Android rapidinho. O próximo app da lista é o One Password. Nesse aplicativo, você consegue gerenciar todas as suas senhas de um jeito bem simples e seguro sem correr riscos de perder algum dado importante. E pode ser senha de qualquer coisa, gente. Se você quiser, pode salvar a sua senha do roteador sem fio, da sua internet com informações como o nome e o servidor. Também pode salvar senhas de cartões de crédito específicos que você usa. Tem a opção de adicionar as senhas do seu e-mail e até salvar informações confidenciais que você não quer deixar solta no seu dispositivo e evitar correr riscos, como números de documentos e outros documentos importantes. Tudo fica salvo e seguro. Sem falar que você pode criar cofres de segurança pra separar esses documentos de acordo com as áreas da sua vida. Dá pra criar uma área só com os seus logins e senhas que usa em redes sociais ou até uma categoria só de anotações, documentos e muito mais. É bem simples de configurar pra quem busca mais segurança nos smartphones. Esse app é excelente. O One Password é gratuito por 30 dias. Depois desse período você precisa fazer a assinatura do app, tá? Além de organizar arquivos e senhas, que tal um app pra organizar sua vida? Pra fechar o vídeo de hoje, vou te mostrar o lista de tarefas. Com esse aplicativo você consegue criar várias listas de acordo com as suas necessidades do dia a dia. Por exemplo, dá pra criar uma lista só com as tarefas que você precisa realizar pro seu trabalho. Mas se quiser, pode criar listas de compras do mercado, lista de estudos, lista de desejos, lista do que você quiser. Pra cada lista você pode adicionar uma descrição sobre a tarefa e um prazo. Aliás, olha que legal, ao invés de só sair digitando na hora de criar listas, você pode gravar áudios pra deixar essa experiência ainda mais pessoal. Depois que você criar uma tarefa e colocar ela em uma lista específica com um prazo, o app vai te enviar notificações pra você ter certeza que cumpriu tudo o que precisava fazer no tempo certinho. O lista de tarefas é totalmente gratuito pra dispositivos Android e tem uma interface bem simples e direta pra você mandar super bem nas suas listas e nunca mais esquecer de fazer o que precisa no seu dia a dia. E aí, gostaram dos meus apps favoritos pro Android em 2020? São muitas opções diferentes de aplicativos que me ajudaram a ter uma experiência cada vez mais legal com meus dispositivos. E não esquece de me contar nos comentários qual foi o seu app favorito que usou esse ano, tá? Um beijo, gente! Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui.